Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn e galera, de nada, tá, primeiramente eu queria começar esse episódio falando de nada aí pra vocês, porque vocês vão me agradecer, tá, porque eu pulei um tempão aqui de... Como é que eu posso dizer? De base, né, pra que as coisas se acertassem, pra que produzissem material, pra que pesquisas fossem feitas e tal, chega nesse certo ponto aqui do jogo, os ataques já não são mais perigosos, tipo, o jogo não consegue enviar o ataque que seja realmente efetivo na sua base, até mesmo porque é muito forte, as torretas são fortes, o rifle dos sobreviventes são fortes, Eles quase nunca erram, né, esse zigue-zague aqui com essas cercas aqui, detona os bichos, porque eles são obrigados a fazer o zigue-zague, mas a gente consegue acertar eles através das cercas, então o jogo fica fácil, né, quando você monta ali uma defesa, mesmo que básica, o jogo fica fácil, seu maior problema realmente é lidar com a produção de recursos. Eu já fiz algumas pesquisas e agora eu já tenho liberado aqui, por exemplo, produtores de material, né, eu já tenho a matriz já produzida, então eu já posso fazer algum desses produtores de metal, só que começa a consumir uma certa quantidade de energia que talvez possa faltar, né, mas ao mesmo tempo, né, eu também tenho aqui a turbina eólica de carbono, que vai 25, mas eu não tenho o suficiente, só tenho 82, vou ter que ir atrás de carbono, mas uma aqui eu já posso tirar já. Então vamos desconstruir essa aqui, tá, é assim, se você quer que algo seja feito, manda fazer na hora, tá, então já manda o cara ir lá desconstruir já na hora o negócio e os demais vão fazendo o que eles têm que fazer, né, o correto mesmo seria usar talvez a Samanta pra fazer isso, né, ó lá, desconstruiu, beleza, aí ele volta pras atividades normais, se você quiser pausar pra mandar ele fazer outra coisa, por exemplo, colocar a turbina eólica aqui, a carbono já aqui, ó, pra iniciar o processo, inclusive eu aconselho. Por quê? Porque se você põe pra desconstruir, você tem que aguardar amanhecer, você tem que aguardar eles fazerem as atividades dele ali matinais, né, tal, tudo mais, e aí nesse meio do caminho pode acontecer um ataque, pode vir um bicho, pode, sabe, aparecer outras centenas de coisas aí no meio do caminho. Ele tá com a condição dele muito boa, né, em termos de relaxamento, descanso, alimentação, felicidade, ele tá tranquilão, né, então não tem porquê esse cara ficar, sabe, dormindo, ficar fazendo outras coisas. Você também pode mexer no gerenciamento de tempo deles, né, mas assim, não vai ter jeito, mano, se você quiser evoluir nesse jogo de forma rápida, você vai ter que micrar, tá, trazer sobreviventes pra base é bem complexo, né, você depende de sorte pra trazer sobreviventes pra base, você não pode falar assim, ah, agora eu quero trazer alguém pra cá, não, você depende de sorte pra isso acontecer, né, a sorte maior de todas é simplesmente aparecer um sobrevivente do nada e pedir pra entrar na sua base, né, e a segunda sorte seria você encontrar numa expedição, né, então se eu for aqui agora aqui na parte de expedições, com meus balões aqui que já estão carregados, eu tenho, vamos ver aqui em volta, fonte de táquio, nave alienígena, detritos, ó, sinal de socorro, aqui é uma possibilidade, aqui é uma possibilidade, nove horas de viagem, vamos mandar o Queen lá, enviar a expedição, deixa só ele terminar lá, aqui, ó, e vai embora, Queen, some daqui, certo? É, eu fiz algumas viagens com a Mac, eu não consegui fazer muitas viagens porque eu tive um problema de combustível, porque no final das contas eu acabei perdendo meus dromadas, né, então eu fiquei sem adubo, porém, eu terminei a pesquisa do combustível que permite que eu transforme óleo vegetal em combustível, então já tá aqui pra fazer isso aqui, e aí onde eu produzo óleo vegetal? Aqui na prensa de óleo, então eu coloquei pra ter sempre 100 de óleo vegetal, né, e aqui na bancada aqui eu coloquei pra deixar sempre 300 de combustível, atualmente eu tô com 225, né, até quando você começa a fazer expedições o seu combustível desaparece, é, então ter os grãos é importante, né, pra produção de combustível, claro, mas você precisa de pesquisa, precisa de plantar, precisa de encontrar o grão, então são vários quesitos aí que você tem que ir cumprindo, não adianta lá do começo do jogo falar assim, ah, vou plantar o grão aqui que eu já vou fazer um monte de combustível, você vai ter que ter tudo na mão pra que isso aconteça, tá, inclusive a pesquisa da prensa e tal, então não tem muito que ser feito nesse sentido não, é, os meus barris aqui de fermentação, eu tô com várias receitas aqui agora, além do antibiótico, eu tenho vinho, cerveja, vegetais em conserva, que é considerado o alimento, eles tão podendo comer vegetal em conserva, fala nisso? Tão, tô podendo comer vegetal em conserva, ó, já tenho alguns poucos aqui, né, mas eu preciso dos vegetais pra fazer, que já tá plantado aqui, é, tem mais uma remessa de grãos vindo aí, mas eu tenho bastante grãos, eu acho, deixa eu ver aqui, eu tô com 2.360 grãos, né, o suficiente pra fazer combustível, pra, é, colocar na fermentação pra fazer cerveja, essas coisas. Beleza, então esse foi o preâmbulo aqui do episódio aqui, agora vamos começar a brincar aqui de fato com as coisas que temos nas mãos. É, a turbina eu já fiz, né, aí beleza, já fiz. É, então, agora tá ventando, eu tô com uma carga aqui atual de 280 e gastando 105. Os painéis estão consumindo, estão enchendo 20, vamos continuar trocando as turbinas. O problema é que essa aqui de trás, eu acho que eu não consigo desconstruir, né, deixa eu ver essa manta aqui. Ela consegue? Consegue, pô, quem falou que ela não consegue? Dá pra fazer mais duas turbinas ainda com os nanotubos que eu tenho, eu vou esperar mais um ataque, Deixa eu acelerar aqui, eu vou esperar mais um ataque. Pera aí, essa manta já fica por aí. Coloca aqui essa outra, porque eu vou ir atrás de nanotubos de carbono. Eu acredito fielmente que não vale a pena, é, produzir nanotubos de carbono. Inclusive, deixa eu já tirar esse cara daqui, que eu não tô mais usando todas as bancadas de pesquisa. Desconstrói essa aqui e desconstrói essa aqui também, porque eu fiz uma avançada aqui, ó, Que ela é mais rápida, né, só a Samanta tá pesquisando. Então, ó, sinal, expedição concluída, sinal de socorro. Cheguei tarde demais, um corpo mude aí, tá vendo? Sorte, sorte. Tem um esquema que você faz, que você pode salvar o jogo antes de fazer essa busca, né, Antes dela aparecer, na verdade, desculpa, não é antes de fazer, é antes da busca aparecer. Você pode salvar o jogo, né, você vai salvando o jogo, E aí, quando a busca aparece, você manda o cara lá, e aí você fica dando reload no jogo, Até aparecer um sobrevivente. É dessa forma que a maioria das pessoas que estão jogando o jogo já há muito tempo, Tá fazendo pra ter vários sobreviventes na base. Eu acredito que o ideal, assim, da base, assim, é ter pelo menos o dobro disso aqui, uns 12. Pra que você possa simplesmente deixar pelas prioridades. Assim como o Adam, né, Adam vs. Everything, pra quem não conhece, o melhor jogador de reward do mundo fala, né, As prioridades, né, são para a calmaria do jogo, né, na hora da loucura, você tem que microgerenciar, não tem jeito. É, enterra a pobre alma e vasculhe... Tá, vamos vasculhar. Beleza. Então, numa base onde tem poucos sobreviventes, não adianta, você vai ter que micrar muito, infelizmente. Dá pra fazer mais uma ainda, hein. Mais uma. Vamos desmontar aqui. Samanta, é você. Desconstrói, certo? E já põe a próxima já pra fazer. E aí eu vou ficar com três turbina eólica, ela gera o dobro, né. Aqui, Samanta, constrói a turbina. Desconstruiu tudo aqui, e aí o que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó, produção. O produtor de material... Deixa eu virar ele pra cá. Dá pra pôr... Acho que dois... Eu não sei se eu tenho duas dessas. Deixa eu ver aqui nos componentes. É, eu tenho duas. Dá pra fazer dois. Esse cara aqui, ele produz automaticamente recursos básicos de construção e combustível. Né, como eu já tô com a minha receita de combustível aqui no esquema, então eu não tô precisando muito me preocupar com isso, ó. Já vamos colocar a próxima expedição. Cadê? Não tão colocando combustível. Aqui, ó. É, expedição. Vamos continuar a exploração. Tem uma fonte de táquio. Agora eu posso fazer, por exemplo, a nave alienígena. Né, dá pra fazer agora. Vai lá, Queen. Seis horas de viagem. Rapidão ele faz. Certo? E eu posso continuar que a Maki faça viagens também. Né, pra ela descobrir mais coisas no jogo. Porque a gente tá meio que travado, ó. Animais agressivos. 131 qualquer. 131 filhote. Tá vendo? Ataque easy. Easy, easy. Tranquilo. Vamos pra essa expedição aqui. Quem vai é a Maki. Vamos na exploração. Vai lá, Maki. Enviar. E solta a pausa. Ó, esse cara aqui, ó. O que ele produz? Ele produz, ó. Madeira, pedra, ligas de metal, silício e combustível. É claro que a melhor coisa pra ser produzida nesse cara são as ligas de metal. Certo? Não tem... É indiscutível isso. Deixar aqui até produzir umas... Deixa sempre umas 200, né? Ligas de metal, pelo menos. Ou 300. 300, vai. 300 ligas de metal. E aí depois das ligas de metal, aí sim. Se precisar, deixa combustível pra sempre. Deixa produzindo. A nave alienígena tá emitindo uma mensagem automática de socorro. A mensagem conta a história de uma antiga frota de terraformação que chegou ao planeta há muitos milênios. Não está claro, mas... Não, peraí. Não está claro quais eram seus objetivos ou se a frota conseguiu concluí-los. Então vejo... Não vejo mais nada de útil por aqui. Eu li então. Tudo bem. Para casa. Cunhobe tem o prazer descobrir uma civilização antiga. Isso acho que dá algum bônus pra ele, né? Vamos lá. Ah, não. Não era só aquilo, não. Ainda tem mais caçador ali, ó. 24 caçadores. Vamos dar uma pausa. Ó, tá vendo? Ela saiu pra expedição e ela encontrou o quê? A planta de cura que produz antibiótico direto. Essa aqui eu nem conhecia. Essa aqui eu nem sabia que tinha. O jogo não tem wikipedia ainda, tá? O jogo não tem wiki. Então, tipo... É... E... Na verdade ele até tem, mas é uma wiki muito fraca. Então não tem informações lá o suficiente. Então se você quiser realmente descobrir as coisas no jogo, você vai ter que jogar e vai ter que descobrir na raça. Certo? Essa planta aqui, por exemplo, não fazia ideia que tinha. Então eu posso fazer isso aqui. Fora isso... Deixa eu até diminuir a velocidade aqui. É... Aqui, ó. Ela encontrou também esta planta aqui, ó. Que é uma planta que ela me dá xarope doce. Ah, Marcelo, mas xarope doce tem nessa outra planta aqui, a epitagônia. Então, só que esta daqui... O nome dela, como é que é mesmo? A tubo. Qual que é a vantagem dessa aqui, ó? Descrição. Transforma gradualmente solos de areia, argila e lodo em barro. Ela melhora o solo, essa planta aqui. Então enquanto ela está sendo plantada no local, ela vai melhorando. Ó, atualmente, ó. Eu tenho 10 quadrados de argila. É... Não, 10 não. É, 10 quadrados de argila, 240 quadrados de lodo e 136 quadrados de cascalho. Se eu manter aqui... Opa, tá aqui. Pera aí. Recruta todo mundo e vem pra cá. E será que os bichos vão mirar em mim, mano? Tá, beleza. Pode acelerar. Baterias cheias. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Os ataques dão até dó. Só acelerar aqui, ó. Assim que aparecer a velocidade ali pra acelerar no talo. Eles não sofrem mais de doença, tá? Eles não estão pegando mais pneumonia. É... Hipotermia dificilmente está dando. Quando dá é coisa rápida. Vamos acelerar aqui, ó. Ó, vou jogar no máximo a velocidade aqui, ó. Pra vocês verem como é que a coisa está tranquila. O mais perigoso mesmo, né? É o cara lá que não toma o dano da armadilha, né? Aquele lá realmente é um problema. Mas esses ataques assim que não tem ele é muito tranquilo. Até pode passar um ou outro, mas... Olha lá. Acabou. Só sobrou esses dois aqui embaixo aqui. Eles vão acabar quebrando meu... Aí, pô. Morre. Pronto. Dispensado. Os ataques estão sendo todos assim, tá? É tudo nessa pegada. Poxa, o que o Edmund tá aprontando aqui? Tá maluco? Só faltou construir aqui, né? Samanta tá comendo? Samanta, termina essa construção aqui só pra eu espelhar. Aí, boa. Porque aí eu vou espelhar esse aqui nesse aqui. Certo? Olha lá. Cada um tá gastando 31 de eletricidade, né? Ou seja, cada um desse aqui praticamente tá levando uma turbina. Então se eu clicar aqui na bateria, ó. Opa! Vejo uma estrutura de metal em forma oval destacando de alguns detritos antigos. É provável que seja um arsenal com paredes reforçadas que resistiu ao acidente quase intacto. Uma visita só não bastará pra vasculhar. Então eu registrarei esse lugar para as futuras expedições. Ok. É... Vá até lá imediatamente. Claro. Claro. Eu não sei se conta como outro, tá? Ó. Eu estava no centro do arsenal vasculhando pelas armas quebradas e escombros quando descobri um pequeno painel de controle próximo à base de uma parede. Apertei um botão e a tela piscou várias vezes mostrando inserir senha seguido de seis espaços. É... Seis espaços em branco e uma contagem regressiva. É... Seu palpite é tão bom quanto o meu. Tente uma vez. Deixe quieto. Procure mais detalhadamente armas. Vamos tentar no palpite aqui, né? Opa! É... Sentindo-me confiante, chutei meu palpite. A tela piscou verde e uma... Não, impossível. Impossível. Uma parte da parede abriu-se, revelando um túnel estreito banhado em uma suave luz azul. Curvando-se para cima junto do formato oval do arsenal, eu me espremi para dentro e segui, chegando a uma porta que chiou ao abrir revelando um cômodo bem pequeno. Um gerador de célula de energia zumbi em um canto. Uma pistola laser personalizada repousa sobre um saco de dormir. Alguns mantimentos secos e um terminal, mas o chão está empoeirado. Nossa, está difícil. Acho que é a fonte. Acho que o meu problema de lença aqui é essa fonte, viu? Sem nenhuma pegada. O que devo fazer? Aí verifique o arsenal ou pegue a célula de energia e o que mais for útil. Se eu verificar o terminal, está escrito ali que oferece alguns riscos. E a máquina não tem o físico muito bom. Então eu só vou pegar a célula e vou vazar. E o que mais for útil. Vambora. Vamos ver o que ela pegou aqui. Eu juntei as rações e a pistola laser em um pedaço de saco de dormir e removi a célula que energizava o gerador. As luzes se enfraqueceram ainda mais e eu corri para a porta que se trancou atrás de mim. Por pouco conseguir alcançar a saída das luzes e se apagarem completamente, com a entrada fechando-se e deixando qualquer outro segredo inalcançável. O painel de controle não responde mais. Você pegou umas coisas boas lá. Ok. O que eu peguei? Não sei. Tem que esperar ela voltar. Esse aqui está pronto. Expedição. E agora é a expedição. Está uma atrás da outra. Se eu tiver combustível. Bosque de palmeiras. Não. Fonte de taque. Vou mandar aqui. Tem duas fontes de taque. Vai lá, Queen. Que as fontes de taque a gente pode encontrar pesquisas e tal. Por isso que eu falei no começo do episódio para vocês que eu pulei na granada. Porque para evoluir no jogo, você tem que evoluir fazendo essas expedições. Então você tem que correr o mais rápido possível atrás de combustível para fazer as expedições. Olha lá. O combustível sendo fabricado através de óleo. Então realmente ficar esse tempo todo que eu fiquei aqui só para acelerar o processo. Me custou muito tempo. Que poderia ter sido diminuído provavelmente com expedições. Porque eu encontraria coisas. Mas o jogo estava muito lento e não estava dando. Então eu resolvi realmente dar esse espaço aqui. E aí agora eu estou em uma produção constante aqui de metal. Então eu não preciso mais depender da sucata. A expedição concluída. A fonte de taque. Encontrei o resto de um antigo dispositivo replicador alienígena. Parece que foi usado para gerar vários itens necessários para a colonização do planeta. O sistema parece operacional. Mas a fonte de energia tem carga suficiente para uma única operação. O que devo fazer? Aí tem lá. Replique 50 rações. Kits médicos. Sintético. Uma arma ou deixe para lá. A arma sempre é a melhor opção. A arma sempre é a melhor opção. Independente porque você pode desmontar a arma e aí você pega pelo menos a célula de energia. Pelo menos. Vamos ver como é que está meu consumo aqui durante a erupção. Eu estou produzindo atualmente 140 e consumindo 228. Porque as coisas estão consumindo 50% mais. Eu vou ter que esperar mais um ataque para ir atrás do material. Vamos ver o que ela trouxe aqui. Trouxe uma pistola. Certo? Versão melhorada da pistola laser. Curto alcance. Tem alta taxa de ataque. Mas causa dano leve. Desmonta. Aqui. Trouxe células de energia que eu preciso. Certo? Trouxe processador. Rações. Então ela faz toda a diferença explorar. Inclusive eu acho que eu vou fazer o seguinte. Esse balão aqui. Ele cabe aqui atrás? Mas ele cabe. Eu vou tirar essa área de plantio de madeira. Não precisa mais de tanta madeira assim. Vou remover esse campo aqui. Certo? E vou limpar esse campo aqui. Aqui ó. Cortar tudo. Pode cortar as árvores aí gente. Está carregado aqui? Não. Nenhum dos dois está carregado. Tem que esperar. Ó. Combustível agora está mais tranquilão né? Agora a coisa funciona melhor. Para retirar o material daqui depois de pronto é manusear tá? Então. A tarefa de manuseio tem que estar sempre no topo aí. Para você não perder a eletricidade. Quando esse cara aqui termina a produção. Eu vou remover essa área de animais aqui. Não vou mais usar por enquanto não. Está me atrapalhando. Pode desconstruir tudo aqui. Pronto. Animais agressivos. Aí vou esperar esse ataque. Para ir atrás de mais fibra de carbono. Para continuar. Para fazer mais eletricidade. Só esperar esse ataque acontecer. Está vendo as prioridades deles? Tempos de calma. Deixa rolar. Samanta pesquisando. Talas ali criando. O Edmo cozinhando. Olha. Trouxe uma arma aqui. Também vou desmontar. Galera colhendo ali. Está tranquilo. Saiu a comida. Eles foram comer. Ataque. Beleza. Vamos lá. Recrutar todo mundo. Vem para cá. Deixa eu já ver onde é que é o próximo ninho. Eu acho que o mais próximo. É esse aqui. Tem bastante. Esperar esse ataque terminar. Deixar eles descansarem. E ir lá. Vamos lá. Acelera. Entrou no range. Já já libera ali a velocidade 3. E pau na máquina. Vai consumir bastante energia. Porque está em erupção. Vamos ver como é que está o consumo aqui. 408 de 140 de geração. Ainda bem que as turbinas estão no talo. As turbinas não. Desculpa. As baterias. Ainda bem que as baterias estão no talo. Aí. Certo. Dispensa todo mundo. Acabou. É isso. Esses foram meus dias. Durante o tempo que eu estava aguardando aqui. Para poder mexer na base. Então eu vou fazer o seguinte. Enquanto eles vão fazendo isso. Eles vão dormir. Ou eles já estão dormindo. Como é que está o descanso deles? 55. É. Eu preciso deixar eles dormir. Porque senão eles vão desmaiar de sono. Salmanta alcançou intelecto 9. Está quase no talo. Eu vou puxar aqui uma área. Utilizando. As tábuas de madeira. Porque para mim é de graça. Puxar para cá. Que altura que é isso aqui? Tem que subir aqui. Acho que é aqui. Para o piso ficar da mesma altura. Até onde eu consigo ir aqui. Não vai deixar? Dispositivo sem energia. Consumiu toda a energia. Por que eu não posso puxar para cá? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo começar daqui. Subir aqui. Ah. Altura máxima. Ah. O carbono pode ser mais alto? O carbono? Não sabia disso não. Um, dois, três de altura. Quatro de altura. Espera aí. Cômodo de carbono. Ih, mano. Que doideira. O carbono não vai até cinco de altura não. Como é que o jogo deixou eu fazer isso? Como é que eu construí tão alto isso aqui? Galera, não tem essa altura. Não tem. O máximo é aqui. Aqui ele deixa. Aqui ele permite. Ó, se eu puxar para cá, ó. Não permite, ó. Que loucura. Como é que eu consegui construir cinco de altura? Agora fica aí a dúvida. Vamos ver se aqui eu consigo. Ó, aqui eu consigo, ó. Só que se eu puxar para cá não dá. Eee, por que aqui para cá não deu? Terreno acidentado. Putz, todo esse chão. Putz, todo esse chão vermelho eu não posso construir. Ah. Peraí, é isso mesmo? Todo mundo tá... Aí, já estão trabalhando. Recruta. Aproveita que tá todo mundo alimentado. Três horas da tarde. Bom, tem esse ninho aqui. Deixa eu ver se tem mais um. O mapa é grande demais, tá? O mapa do jogo tem esse aqui também, mas tem pouco. Se for para item aqui no local onde tem muito. O mapa é grande demais à toa. Porque você não consegue realmente explorar o mapa no jogo. Tá? Não é possível. O deslocamento dos sobreviventes é muito lento. É, é esse aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Vamos lá. Eu já vou chegar atacando já o casulo. Ih, os bichos já estão tretando lá. O bicho pegou. Pior que o Talas chega muito rápido, né? Deixa eu trazer eles para cá primeiro. Eles estão vindo atrás de onde? De mim? Vai morrer, bicho. Poxa, eles estão se deslocando para cá por algum motivo. Ah, eles estão vindo atrás do dromado aqui. É bala? É bala? Ataca aí, gente. O Queen está sem arma? Não, está com arma. Susto. Ah, foi o horário ruim que eu vim para cá, hein? Vai escurecer. Agora já foi. Certo. Mata esse aqui. Ó, tem os pequenininhos que não dá para ver direito à noite. Aqui, aqui, aqui. Eu não sei porque eles estão se deslocando para cá, tá? Eu acho que eles estão vindo atacar o dromado. É isso mesmo. Coitado desse dromado. Olha lá, é isso mesmo. Tá bom, deixa eles aí. Enquanto eles vão lá, eu venho no ninho deles. Aí, ó. Tenho dois aqui, ó, segurando, fazendo guarda. Beleza, já estou matando tudo. Acelera aqui. Falta mais? Falta esse aqui, ó. Hum, a galera está com fome. Ah, mano. Eu vou ter que ficar aqui. Vou ter que fazer o trampo. Vou ter que fazer esse trampo aqui. Não vai ter jeito, não. Deixa eu já desmarcar aqui todo mundo. E aí tem que colocar um por um aqui. Tem que micrar essa... Essa mineração. Não tem jeito. Aí, pronto. Mandei todo mundo me minerar. Vamos acelerar. Novo ninho de insetos. Aonde? É perto? Não é nada. É longe pra cacete, mano. Ah, deixa eles terminar aqui. Cada um leva o seu e a amizade continua. O Edmund está morrendo de fome. Mas ele aguenta, né? Só está com fome, só. Cada um pega o seu e a amizade continua. Isso. Cada um levar 100 e está bom pra mim. O que ela está transportando? Onde ela está indo? Ela está indo pra base, mas por outro caminho. Justo. Pronto. Aí, cada um carrega o seu. Putz, a máquina é muito ruim de mineração. Ou ela está minerando dois? Acho que ela minerou dois. Fome moderada. E o descanso? Ok. 28. Pega tudo? Não, só consegue pegar 140. Esse aqui eu vou bloquear por enquanto. Tá? Pra eles não vir pegar. Nem esse, nem esse. Só que senão eles vão atravessar o mapa inteiro pra vir pegar isso aqui. E eu não quero que isso aconteça. Quando eu tiver que pegar mais carbono, eu faço isso manualmente. Eu preciso de mais turbinas, né? Não está dando conta, não. Principalmente durante erupções. Durante erupções, não está chegando nem perto de manter a eletricidade. Só de dia. Durante o dia é tranquilo. O Edmund vai cozinhar ali pra galera uma sopinha. E a máquina era a última que estava faltando. Ficou um monte de tranqueira aqui no chão. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui com a evolução. O que eu preciso agora pra gente ver de realmente coisas novas aí, né? Tem a pesquisa aqui dos robôs, né? Pra isso eu preciso de núcleo de robô. Pra fazer núcleo de robô, é aqui na bancada aqui, ó. Criar. Tá aqui embaixo aqui, ó. Eu preciso de cinco núcleos de processador, né? Cinco núcleos de CPU e duas células de energia. Certo? Só que a célula de energia, eu tenho agora, né? Porque eu trouxe da expedição. Eu posso fazer agora o núcleo de robô. Posso fazer... Faz até ter... Deixa dois sempre, né? Deixa dois pelo menos. E vou passar isso aqui pra cima. Ele tá dizendo que o estoque tá insuficiente, mas é porque eu preciso de CPUs, né? Passa pra cá. Passa pra cá. Vou colocar ela no topo. Certo? Pra eu poder ver essa parte aí dos robôzão. Produção de refeições feitas. O que falta das pesquisas? Aí ela tá fazendo aqui agora tecido de feno. Depois tem a impressão de carne. E por último, fuzis de pulso. E aí o restante eu preciso ainda encontrar o couro vegetal. Na verdade eu não preciso encontrar, tá? Se eu vier aqui, ó. E colher essa... Isso aqui. E depois processar ele, já é o couro vegetal já. Né? Essa planta aqui que dá o couro vegetal. Que não faz sentido nenhum. Levando em consideração a quantidade absurda de fontes de tecido que tem no jogo atualmente. Né? As diversas formas de conseguir tecido. Meteoro caiu. Não muito longe do acampamento. Pode ser um detrito. Ou então um meteorito genuíno. Ok. Quem vai? O Queen, né? Expedição. É minha chance de encontrar sobreviventes. Tem várias fontes de TAC. Eu deveria ir nas fontes de TAC. Mas primeiro eu vou tentar encontrar sobreviventes, tá? Vamos tentar subir a quantidade de sobreviventes. Então manda ele nessa expedição aqui. E na fonte de TAC eu vou mandar a Maki. Que pelo menos ela tem chance de... De trazer aí um... Uma novidade pra nós, né? Acelera. Agora eu posso desconstruir isso aqui. Essa mantinha. Desconstruir a turbina. Eu tenho material pra fazer. Outras tenho, tem. Vai uma plaquinha só. Já vem aqui e constrói. Aí, boa. Acho que eu vou fazer mais umas... Uma... Duas... Três aqui atrás, ó. E talvez mais uma bateria. Né? Vamos garantir aí uma boa fonte de... Ó, descoberto da expedição. Árvore de oásis. Plantação de árvore de oásis para obtenção de madeira. Grandes bostas. O Cuin tá reservado pra expedição. Só aguardar. Pra fazer o núcleo de robô, precisa de mais um processador. Ó, o Cuin foi pra expedição. Ó lá, expedição concluída a fonte de TAC. É... Ah, encontrei um antigo dispositivo de aprendizagem. Ele possui uma interface de CPU. Que se conecta ao cérebro e grava o conhecimento. Diretamente no subconsciente. As subrotinas parecem programadas. Para fazendeiros. Ela é fazendeira, no caso, a máquina. O sistema parece operacional. Mas a fonte de energia tem cargo suficiente para uma única operação. O que devo fazer? Aí aprenda a construção. Aprenda a criação. Que criação é de roupa só. Tá? Não é fabricação de itens. Aprenda a cozinhar. E aprenda a cultivo. Ela já tem um cultivo alto. Eu poderia dar um boost no cultivo dela ainda mais. Vamos colocar cultivo. Pronto. Vamos ver como é que ela ficou aqui. O cultivo dela está em 8 agora. Subiu um nível. Acho que sobe um nível direto. Tinha que ver quanto estava antes, né? Mas agora já foi. Expedição sob ataque. Eita, pegaram o Queen. Há uma fera por perto. Posso ouvi-la. Está se aproximando. É... Grande habilidade de combate. Baixo risco de lesão. Pô, então vamos lutar, né Queen? Toma. Foi uma luta curta na qual eu levei a melhor. Aconteceu tudo tão rápido que não faço ideia do que era aquela criatura. Eu assustei e ela fugiu. Não pretendo ir atrás, mas tenho minhas próprias leções para me preocupar. Bom trabalho, Queen. Parabéns. O que você fez aí? O que você aprontou de machucado? Sangramento sem risco de morte. Tomou uma mordida no pé direito. Está bom, né? Olha o Talas vindo pegar essas coisas aqui. O garoto é bom. Catina construindo as turbinas eólicas. Atualmente elas estão produzindo ali 53 de energia. Acho que eu vou tirar esse varal daqui. Não estou mais usando. E aí a minha ideia aqui era expandir para cá, mas não vai dar. Eu quero fazer mais balões. Vou fazer nessa parte aqui onde estão as palmeiras. Olha, o Talas está indo cortar agora as madeiras. Eu vou puxar para cá, para trás então, o galpão. Mano, não tem muito o que fazer. Eu estou em um terreno que é muito acidentado. A Mack voltou e trouxe uma pistola. Então, desmonta. É isso aí, mano. É disso que eu estou... Ah, com essa pistola desmontada agora, o que vai acontecer? Deixa eu até priorizar aqui o desmonte. Eu posso fazer o meu núcleo de robô. E aí já posso fazer a pesquisa para ter o Zezo Esqueleto, né? O Zezo 209. A Mack teve um colapso. Está se enchendo de birita. Bebedeira. Ah, eu coloquei mais uma fileira de prateleira aqui, tá? Porque tinha espaço. E as prateleiras podem ficar uma de costa para a outra, que não atrapalha. Porque estava faltando espaço para materiais fabricados. Bom, vamos lá. Só para completar aqui os raciocínios, né? A galera continua aí com as produções. Estão acordando agora. A Samanta está indo produzir o núcleo. Para a gente iniciar as pesquisas aí. As finais, né? Que estão faltando. Só falta esse núcleo aí. Eu já tenho a pesquisa do concreto. Preciso produzir o concreto. Para produzir o concreto, é aqui no assar. Eu posso vir até aqui. Eu tenho a elétrica também. Mas eu acho que a elétrica não vale a pena, tá? Eu acho que é melhor utilizar essa daqui mesmo. Vamos assar um concreto aqui até ter 500 de concreto. 1000 de concreto, vai. Certo? Porque usa pedra só. Né? Ingredientes necessários, só pedra. Então, pedra eu tenho de um monte aí. 3k de pedra. Então, deixa a galera fazer isso aí. E vamos continuar aqui com a expedição do Queen. Para mais uma fonte de Tachium. Que está para cá, né? Não. Detrito de nave. Detrito de cápsula. Aqui. Mais uma fonte de Tachium. Vai lá, Queen. Esse é o cara. E a Maki poderia ir nos detrito aqui, ó. Vai lá. Manter os dois sempre nessa atividade aí. Então, para os olhares mais atentos, perceberam que eu removi o portão aí de campo de força. Não foi à toa. Tá? Inclusive, eu fechei essa lateral aqui também, porque os bichos estavam parando para bater aqui toda hora. Eu não sei porquê. Então, eu dei uma fechadinha aqui. O que acontece? A Katina alcançou o cultivo 8, pô. Caramba, ela alcançou a Maki. O campo de força, o que acontece? Os bichos entendem que o campo de força é uma parede. Então, quando ligava o campo de força aqui, quando o campo de força era ligado aqui, o que isso causava? Exatamente. Fazia com que os bichos parassem e tentassem entrar por outro lugar. Eles entendiam que aqui era uma parede. Então, eu não entendi qual que é a proposta dos desenvolvedores com esse campo de força. Porque se os bichos não tentam atravessar, para mim não faz muito sentido. Principalmente o portão. A grade também. Sabe o que eu poderia tentar fazer? Inclusive, é verdade. Será que eu consigo... Vamos ver. Vou fazer o seguinte. Eu vou desconstruir essa área aqui. Eu quero fazer um teste de uma coisa. Chuva de meteoro. Mas agora também não precisa mais. Já tenho 340 já de liga de metal. Olha a energia do pai, como é que está. Coisa linda. Eu só não fiz mais desses aqui ainda, porque eu não tenho material. Mas eu já vou colocar mais um aqui na sequência. Espera aí. É. Isso mesmo. Expedição. Descoberta da expedição. Penas. Olha aí. Com as penas eu posso criar em uma bancada tecido através de penas. A máquina está arregaçando nas pesquisas. Nas buscas. Ponte de Itáquio. Vamos lá. Encontrei uma máquina experimental de lavagem cerebral. Os registros científicos mostram que havia a expectativa de impulsionar a inteligência em formas de vida não sapientes, mas produziu resultados imprevisíveis. O sistema parece operacional, mas a fonte de energia tem carga suficiente para uma única operação. Vamos lá. Usa. Usa. 75% de chance de virar ignorante, que vai perder tudo o que sabe. E 25% de chance de virar um intelectual. Vai ficar 10 em tudo. Ou fica 0 em tudo ou fica 10 em tudo. Eu lembro que na série passada eu vi isso aqui. Perde a característica de ignorante, ganha intelectual. Tem essa opção também. E se é intelectual, maximiza a habilidade de intelecto. Desmonte a máquina ou deixe para lá. É claro que eu vou desmontar a porcaria da máquina. Caguei para isso aqui. Quero os produtos. Então, o que eu estava falando aqui? Eu quero tentar uma coisa aqui. Núcleo de robô produzido. Então, isso quer dizer que posso pesquisar robô leve agora. Tira aqui o feno da pesquisa. Tira a impressão de carne. E aí, pronto. E aí, eu preciso pesquisar o robô leve para pesquisar o robô de combate. Que vai uma célula... Vai bastante metal, né? Talvez nesse episódio eu consiga fazer o robô leve, hein? Se eu fizer uns cortezinhos aqui, vai rolar. Mas eu quero testar uma coisa aqui. Desconstruir aqui. Essas paredes aqui também eu quero desconstruir. Certo? Talas, vai lá resolver. Rapidão. Desconstrói. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero fazer um teste disso aqui, ó. Eu quero fazer o campo de força. Certo? Porque eu posso fazer isso aqui como muro. Está vendo? Ele funciona como muro também. Dessa forma. Precisa de construção 5 para fazer esse cara aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ver se eu consigo colocar esse cara aqui atrás do campo de força quando ele estiver desligado. É isso que eu quero. Apesar que se... Pensando bem... Espera aí. Deixa eu só desmontar aqui também essas coisas tudo. Desconstruir. Pensando bem... Esses ataques que os bichos tentam forçar em outro lugar. Talvez o campo de força seja uma alternativa, né? Pode ser que seja isso também. Animais agressivos. 13 Juno normal. Vasculhei o máximo de sucata que pude encontrar. E uma pistola a laser 2.0 funcionando. Ok? Vai virar recurso. Obrigado. Queen já voltou. Bom, o ataque deve estar para vir já. Acho que eu já vou mandar a galera para lá. Aí, veio. Vem para cá todo mundo. E acelera. Menos a Mack, né? Que a Mack foi pirulitar por aí. Ele trouxe alguma coisa que eu possa desmontar. Ó, eu trouxe 10 placas de circuito. 2 processador. Metal. O que a gente pelando é desmontar as coisas. Essa parada aí de ficar... Cadê? Ah, estão vindo por aqui, ó. Só acelerar. Estrutura destruída. Porta de tábua. Putz, o cara destruiu a porta e deu a volta, ó. Caramba! Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Aí, ó. Tem dificuldade? Não tem, mano. Pronto. Dispensar. Acabou. O Queen voltou. O Queen constrói aqui. Ela voltou aqui, ó. Voltou com a pistola. Beleza. Duas células de energia. E desmonta isso aqui, ó. Tá? O desmonte, ele é feito através da prioridade de... É... Manuseio. Vamos ver aqui, ó. Se é possível. Ah, não é possível, não. Bom, ó. Pera aí. Aqui ele tá permitindo, ó. Agora eu só não sei se ele não tá permitindo, porque tá... E se eu desligar? Ah, esse não desliga. É só o portão que desliga. Pera aí que eu quero... Eu quero ver se esse negócio funciona. Tô maluco? Defesa. Portão. De campo de força. Colocaria ele no meio aqui, ó. Não tem meio. Tá aqui. Vamos ver. Pera aí. Não, não deixa, ó. Não é possível. Não é possível. Ah, então vamos só puxar o campo de força pra cá, vai. Pronto. Porque aí se os bichos tentarem passar pro lado de cá, né, vão ser fritados aí. Baterias cheias. Produzindo 212. Consumindo 182. Opa! Sem conexão essa turbina aqui, ó. Ah, Marcelo. Parabéns. As turbinas tudo desligadas. Pera aí. Vou colocar aqui, ó, o poste. Ainda bem que eu cliquei na turbina. Produzindo energia à toa. Agora sim. Fornecendo 80, ó. Produção 640 de eletricidade. Consumo 170. É disso que eu tô falando. Bom, eu vou desconstruir esse balão que tá aqui atrás. Porque ele tá me dando problema, né? Ele tá muito longe. Certo? E esse balão aqui eu também vou desconstruir que eu vou mudar ele de lugar. Vamos mudar aqui como as expedições vão ser feitas. Fonte de TAC1 de novo, hein? Dá pra ir agora? Eu vou ir agora. Pera aí que eu acho que eu tenho que cancelar a desconstrução aqui, ó. Aí. Vamos ver. Aqui, ó. Fonte de TAC1. Vai lá, Queen. Esse é o cara das expedições. Então, eu tô curioso pra saber se eu posso colocar esse cara aqui, ó. Eu vou desconstruir essa parte de trás? Porque é aqui que não tá deixando eu construir, ó. Vamos ver. Desconstruir essa área aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Expedição concluída. Vamos ver. Mesma coisa. Desmonta a máquina. E, rapaz. Que máquina, o quê? Deixa que eles vão aprendendo sozinhos aí. Mais animais agressivos. O que nós temos aqui? Demolidor Juno. Sete. Esse é perigoso. Mão de tesoura é tranquilão. E filhote escaniçado é piada. Perfeito. Só guardar o ataque agora. Deixa eles descansarem. Bom, veio o ataque. Vamos lá. Acordar essa galera aqui que tá dormindo. Eu já posso até colocar mais armas agora, né? Levando em consideração a quantidade absurda de energia que eu tô gerando. Mesmo no baixo, né? Mesmo na produção baixa. Já é bastante energia somado com os painéis solares. Já dá pra começar a pensar em montar uma base um pouco melhor. Né? Que essa base aqui, pra início, ela resolveu o meu problema, né? Dessa base do jeito que ela tá aqui. Pra falar a verdade, mudar essa base aqui na configuração que ela tá atualmente. Né? Seria mero capricho, né? Não tem motivo nenhum pra eu mudar a configuração dessa base atual. Seria só por capricho mesmo. Vamos acelerar aqui. Vamos ver. É, eles não tentam passar por aqui, ó. E se tentar, vai tomar... Ah, esse aqui passou. Passou. Ah, ele passou por onde não tá construído. Que malandro. Que malandro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem problema eles a entrar aqui não, gente. Pode ficar de boa. Aí, já foi. Dispensa, galera. Samanta tá quase terminando a pesquisa, hein? Vamos ver se vai rolar aqui um robozinho já. Brabíssimo. Ó, o Talas abriu aqui. Vamos ver. É, não. Não permite mesmo, ó. Não adianta não, galera. Não dá. Não dá. Eu teria que desconstruir isso aqui. Mas eu acho que eles vão bater no... No equipamento. E aí vão ficar quebrando toda hora. Eu vou ter que ficar construindo. Tudo bem que agora, né? Metal não é mais tanto o problema assim, não. Vamos ver. Vou desconstruir aqui. Dispositivo sem energia. É, ele desliga. Aí, robôs leves. Pesquisado. Nenhuma pesquisa na fila. Calma aí, pô. Que eu vou pesquisar mais coisa. Aqui, eu quero isso aqui, ó. Robô de combate. É... Fortificação de concreto. E o restante. Vamos fazer o robôzinho pequeno primeiro. Cadê? Onde é que ele fica? Defesa. Robô leve. Eita! Acho que a Samanta seria melhor pra construir isso aqui, né? Eu acredito que seja ela. É... Tem me sentido mais doente? Tá bom. Só não espirrar na cara dos outros aí e não enche o saco. Mano, não adianta. Ele sempre vai falar que tem alguma coisa aqui que não vai permitir. Desconstrói aqui agora. Samanta alcançou a construção 6. Vai, Samanta! Mano, vai sair o bichão! Vixi, bruto! Ganhei até uma conquista. Clanker Factory. Pera aí. Como é que funciona esse troço aqui? Definir posse, montar, copiar ou construir. Eliminações nos últimos 10 dias, zero. Vida inteira, zero. Um robô pequeno com uma grande arma que precisa de sobreviventes com o Combate 3 pra operar. Vocês acham que quem é que vai operar o bichão? É o Talas, né, mano? Deixa só ele dormir. Deixa só ele dormir. Beleza. É... Vamos ver aqui agora. Interessante. Vou colocar dois aqui. E eu quero ver qual vai ser o resultado disso. Bom, aqui não adianta eu colocar os campos de força, né? Porque... Não faz sentido mesmo. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Eu fecho aqui com... Tá gastando energia à toa. Não tem motivo nenhum. Cancela essa construção. Beleza. E desconstrói aqui. Aí eu ponho os normalzinhos. Aí talvez eu possa aumentar essa... Isso aqui um pra cá, ó. Que aí eu obrigo eles a passarem... Não obrigo não, porque não deixa. Ó. Não permite. Maldito. Mas como eu tenho bastante combustível, talvez eu possa colocar até três isso aqui, viu? Vamos ver o Talas montando no bichão aqui. Vai lá, Talas. Ô, pera. Deixa eu definir o dono aqui, ó. Definir posse. Bravo. Talas. Ele vai direto pra lá. Como é que funciona? Montar. Tem que clicar aqui, ó. Talas está a caminho. Vixe. Vamos ver como é que isso aqui se movimenta. Olha aí. Ele passa por aqui? Não. Ele não sai daqui de dentro, tá? Não tem acesso pro lado de fora. Porque é tudo... As coisas estão no local onde ele não consegue passar. Pra eu sair daqui, provavelmente eu teria que tirar esse cantinho aqui, ó. Teria que tirar esse cantinho aqui. O range de ataque dele não é muito grande. Né? Ele não sobe aqui, provavelmente. Não sobe escadas. Ó. Não sobe escadas. Que fique anotado aí. E provavelmente ele não entra em interiores também, né? Ó. Ele... Acho que ele não vai vir aqui pra baixo. É. Ele não vai onde tem telhados. Ele não sobe escadas. Olha aí as informações. Interessante. E aí eu preciso de uma saída pra ele ou de um local específico pra ele atacar. Que seria aqui, provavelmente, né? Ele ficaria dessa forma. Aqui ele faria um arrebento. E também ele não deixaria passar os inimigos, né? Tá. Você pode saltar. Ó. Ele pula. Quem salta é o bicho. Aí tem que esperar. Deixa eu ver. Pera aí. Que agora eu achei isso aqui interessante. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ele salta aqui? Saltar. Não. Ele não pula. Mas ele... Ah, aqui, ó. Ó a malandragem. Ups. Muito da hora, mano. Aqui os caras capricharam. Pera aí. Que aqui eu gostei, ó. Olha aí. Olha aí. Agora eu posso me movimentar por aqui, ó. Muito legal isso aqui, mano. Bem feitinho. Saltar. Pra cá. Ups. É o Mario. Beleza. É... Desmontar, não. Pô. Tá maluco? Como é que eu faço pra descer do bicho? Aqui, ó. Ordena que o operador desça do robô. Pronto. Chega de brincadeira. Vamos esperar o ataque pra ver como é que a coisa funciona. Da hora. Bem feitinho. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fechar até aqui. Certo? E aí os bichos vão ser queimados aqui quando passar. Né? Vamos tentar fazer dessa forma. E talvez eu faça mais dois aqui também, ó. Já que eu comecei. Um. Porque isso aqui frita os bichos de um jeito, mano. Que dá até dó. Né? Eu não tenho dó, mas dá dó. Até aqui, ó. Vamos ver como é que vai se comportar essa brincadeira. Deixa eu só... É, eu não posso aumentar pra cá, tá? Ele não deixa eu puxar pra cá, ó. Ali bloqueia. Beleza. Coisa linda. Vamos esperar o próximo ataque. Olha aí, animais agressivos. Temos demolidor, mão de tesoura. Quem mais? Filhote de mão de tesoura esganiçado. Ataque easy, né? Ataque brincadeira de criança. Tem combustível? Tem combustível pra cacete. É... Expedição. Ó os bichos voando aqui em cima. Tem uma tempestade rolando. Detrito de nave. Detrito de cápsula de carga. Tá... Tá... Exploração. Vai explorar a Queen. Vai embora. E os outros ficam aqui na labuta, né? Enquanto o Queen vai passear. Mas é o que eu falei, tá? Se você quer continuar descobrindo coisas, né? No jogo. Vai com a Maki. Eu vou colocar ela logo mais. Eu só vou... Eu liberei aqui atrás. Deixa eu até colocar aqui pra aumentar. Pra cá, ó. Um. Dois. Terreno desnivelado. Droga. Três. Quatro. Cinco. Seis balões. Tô maluco, tá? Tô completamente maluco. É muito balão? Provavelmente é. Né? Mas chega um determinado momento no jogo, vocês sabem que eu acabo fazendo essas coisas. Porra. O... A Samanta podia vir finalizar só isso aqui, né? Construiu o lança-chamas. Ai, caramba. O Talas, ele fica marcado como... Putz, que vacila, hein? Ele fica marcado como... Alistado. Quando sai do bicho. Aí. Construiu os muros. Beleza. Construiu o lança-chamas. Beleza. Já tá carregadinho. Coisa linda. Será que dá tempo dela construir esses aqui? Porque as peças já foram entregues. E o restante da galera... Menos a Samanta. Recruta. E vem pra cá. E... O Edmo... O Edmo não. O Talas monta aqui. Vamos ver esse bicho aqui em ação. Enquanto isso, ela vai montando aqui, ó. Eles já estão aqui pertinho. Pô, a pena que tá a noite. Baterias. Nice. Vocês perceberam, né? Perceberam que o jogo já tá extremamente fácil, né? Já virou brincadeira de criança. Pronto, filho. É muito bom. Agora vem pra cá pra ajudar a atirar. Ó o bichão. Ó o bichão como vem. Botar ele aqui, ó. Do lado do lança-chamas. Vamos acelerar pra ver a maldade. Vamos ver o que acontece aqui nessa brincadeira dos lança-chamas. Ó ele atirando, ó. Ah, ele atira relativamente rápido. Só que não tá dando nem tempo dos bichos chegarem no lança-chamas. Hum, eles não atacam o lança-chamas? Isso é interessante. É, mas o lança-chamas também não tá ativando. Só vai ativar quando passar um monte aqui. Mas tá bom, já dá um dano bom. Já dá... Aí, ó. Legal, ó. Legal, legal. Funciona. Ó lá, o bicho tenta às vezes atacar, ó. Mas como é muito dano... Exploração concluída. É, mas aqui, ó. Esses que ficam longe aqui, ó. Esses genetriz aqui, eles arregaçam. Filha da mãe, vamos ver a exploração. É, vá até lá imediatamente. Núcleo de dados. Aparentemente, encontrei um módulo de controle das impressoras 3D de uma nave. Posso acessar o procedimento de software que a tripulação usou para criar partes sobressalentes e outros circuitos eletrônicos. Incrível. Desbloqueia o avanço e impressão de componentes para pesquisa. Muito obrigado. Uma pesquisa nova. Olha aí. Cadê? Não? Já é de uma vez? Cadê? Não, eu não tô achando, não. Será que é aqui? Deixa eu ver no Gerardo aqui. Não, também não é. Bom, por enquanto tá ok. E o bichão? Metendo bala. É, eles entraram lá mesmo, tá? Aí, pra reparar isso aqui agora, eu vou gastar vintão de ferro. Não vale a... Aqui nessa parte aqui, acho que não vale a pena. Nessa aqui, eu vou cancelar. Vou remover esse aqui e remover esse aqui. E botar aqui de novo a parede, ó. Tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque esses aqui ficaram muito vulneráveis, né? Esse lança-chama aqui ficou muito vulnerável. E duas hipotermia, é claro, né? A galera não foi dormir. Se eu desalistar, automaticamente ele desce do robô. Certo? E assim que o Queen voltar, eu desmonto o balão dele. Acho que tem que esperar ele voltar, não é? Com as coisas. Nossa, deu muito processador, ó. Muita célula. Expedição é o que há, mano. Expedição é o que há. Ah, a Mac pegou pneumonia. Mas eu vou mostrar a minha enfermaria pra vocês aqui. Coisa linda. Vai faltar medicamento? Duvido muito. Tá tranquilão. Bom, galera. Acho que é isso, né? Deu pra dar uma avançadinha legal nesse episódio. Né? Tá vendo? Eu tive que... Né? Dar esse espaço entre o episódio passado e esse. Que se não ia ser a mesma coisa... Ah, tem que esperar a pesquisa. Aí vem o ataque, aí mata os bichos tudo. E aí não acontece nada. Né? Então esse aqui, pelo menos, deu pra dar uma avançada boa. Deu pra ver coisa nova já da atualização. E na próxima... No próximo episódio, a gente já tenta montar o grande, né? O robô de combate. Eu precisaria de mais uma célula. Mas aí eu consigo fabricar. Tá bom. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deu muito bom. Valeu. Olha o tanto de dromada ali, ó. Agora eu não preciso mais. Valeu. Falou. Tchau, tchau.